Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje são liberados os desafios épicos da semana 9, junto com eles, novos artefatos alienígenas. O modo replay ainda se encontra desabilitado, tá bom? Então eu não posso mostrar pra vocês o local pelo modo replay. Mas você vai encontrar os seus artefatos nesses locais aproximados aqui. Na ilha, atrás de Alameda Arborizada, Alameda Incubadora atualmente, bem nessa ilha aqui, dentro da cabana, no telhado dela, você encontra o seu primeiro artefato. O seu segundo artefato você encontra no Bosque Choroso. No final da Torre do Guarda, você vai encontrar uma cabana. E nessa cabana, dentro dela, outro artefato. Você vai encontrar o seu terceiro artefato alienígena na antena do satélite da base da Ordem imaginada um pouco mais no centro do mapa, exatamente aqui. O seu quarto artefato você vai encontrar dentro de um restaurante, nesse ponto aqui do lado do posto de gasolina, no final da estradinha que dá no complexo da colheita. E por fim, o seu quinto e último artefato alienígena da Semana 9, você encontra na ilha ao lado de Penhasco Praiano, entre Penhasco Praiano e Fortaleza Furtiva, no telhado dessa cabana, mas na ponta da ilha também. Esses então são os cinco locais dos artefatos da Semana 9. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações.